Aqui pessoal, o pessoal trabalhando aqui, né? Ontem eu esqueci de filmar, mas ontem eles fizeram essa parte do asfalto aqui, ó. Lembrando que ainda estamos aqui na cidade de Campos Belos, Goiás, e enquanto não acontecem as viagens, vou mostrando pra vocês aqui o que tá acontecendo na cidade, as novidades, e tem mais vídeo aí da cidade que vamos mostrar pra vocês mais adiante. Aqui na saída para o Barreirão, mas daqui a pouco, quando estiver passando aqui, eu vou filmar pra vocês e mostrar o trabalho do pessoal aqui, ó. O governo fazendo um ótimo trabalho aqui na cidade de Campos Belos. E vou mostrar pra vocês alguns pontos, outros pontos da cidade de Campos Belos, como está ficando aqui, né? Já tem vídeo de Campos Belos aí. Bom, pessoal, continuando aqui, né? O pessoal deu uma parada ali, porque acho que a máquina deu algum probleminha. Vocês podem ver lá o pessoal arrumando. E vamos aguardar aqui o retorno pra continuar. Pessoal, voltando aqui, né? A máquina começou a trabalhar ali, como vocês podem ver, ó. Não demorou muito até o horário que eu filmei. E já tá funcionando novamente. Daqui a pouco, eu mostro pra vocês o procedimento, né? Quando estiver passando aqui. Como é feito o reabastecimento. Inclusive, agora vai ter, né? O reabastecimento daquela brita lá. Vou mostrar pra vocês aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Aí vocês estão acompanhando os carros, estão passando só por essa pista aqui, tanto os que vão quanto os que vêm. Estão passando todos por essa pista de carro. Então, vamos lá. E parece que a Magna emperrou de novo. O pessoal vai olhar o que que... o que que tá acontecendo com essa máquina aqui? Tá parada. O pessoal, não sei se vai dar pra filmar agora, que já tá no final da tarde, né? Se vai funcionar ou não. Não é porque parece que a máquina não tá funcionando. Já tem mais ou menos uns meia hora que tá assim, empacada. E vamos aguardar então. Se eu não filmar pra vocês hoje, eu filmo amanhã, né? Ou o dia que der continuidade aí. O que resta é esperar alguém que entenda pra continuar o trabalho. Então, vamos lá. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco a gente volta com mais novidades. Pessoal, depois de algum tempo, ali estão os trabalhadores. A máquina continua emperrada, né? Como vocês estão vendo. Os trabalhadores estão jogando a brita. Bom, pessoal, parece que a máquina agora resolveu funcionar, né? Como vocês estão olhando aí, né? Observando aí. Agora tá funcionando. Aos poucos vai concluindo o trabalho. Já no final da tarde. Já no final da tarde, agora. Tá indo bem devagar, pessoal. Realmente... Pessoal, já com as luzes acesas, né? Bom, galerinha. Agora é só esperar o retorno, né? Que eu vou mostrar pra vocês. O que eu queria mostrar pra vocês era passando aqui na frente. Como funciona, mas... Por enquanto, não tá dando, né? Mas vocês observam que lá, ó... Aí vai... A máquina vai passando... E vai alinhando o asfalto. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O que vem! Encerrando. Segura, ó. Ó. Organisation. Próximo, certo? Ó... Si a cara táima. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aquele rapaz que tá puxando com o rastel e com os rastéis lá, inchado, parece. É com os rastéis. É, hoje foi puxado o serviço porque eles ficaram parados um bom tempo. Aos poucos a máquina vai chegando até aqui em frente. E como vocês observam, já tá no final da tarde, né? As luzes já estão acesas. Mas mesmo assim eles estão finalizando o trabalho. E vocês podem ver também os carros aqui. Tá tudo passando por essa rua aqui. Tantos que sobem quanto os que descem. Né? E assim vamos acompanhando o trabalho do pessoal aí. Recapeando o assalto. Tchau. 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 Parece que eles vão finalizar por hoje, pessoal. As outras máquinas estão ali, né? Aquelas que passam compactando. Eu não sei se eu tô falando corretamente, mas eu acho que é isso mesmo. Porque o peso daqui... Enquanto isso, pessoal, comente aí se vocês estão gostando desse trabalho, né? Ontem fizeram essa parte de cá. Hoje tá fazendo a parte de lá. E no final eu vou mostrar pra vocês como ficou aqui o trabalho. Vamos esperar a máquina funcionar aí e retornaremos assim que ela voltar a funcionar, pessoal. Pessoal, depois de uns dois dias parados, né? Acho que estavam arrumando as máquinas. Aí voltaram ao serviço aqui na GO118. Vou mostrar pra vocês aqui. Em Campos Belos, Goiás. Os carros estão passando por essa rua de carro, né? Vamos ver o processo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Agora aquela caçamba vai derramar mais brita lá, né, no suporte. O rolo, senti tremendo aqui em cima, o rolo tá abinado, né, nossa, treme tudo aqui. Tchau. Tchau. As máquinas vararam enquanto o pessoal tá ali organizando. Separando a brita, espalhando, né, nos cantos, como aqui é um retorno, né. Então... Tchau. 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 Eu não sei qual a função daquela máquina que vem lá, ó. é que aquele bichinho é pesado naquilo da frente bora pessoal liga essa máquina não quero ver trabalhando e eu te odeio é isso aí pessoal vamos esperar as máquinas começar a trabalhar para eu filmar mais um pouco e finalizar o vídeo o que vocês podem ver aqui ó mais uma caçamba lá mais à frente tem outra lá mais à frente tem outra caçamba só esperando aqui tem essa parada ali tem aquela que descarregou agora né e aqui o pessoal continuando vamos acompanhar mais um pouquinho tá muito quente aqui galera e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.